Feliz de nós, porque é que me dá-se, Feliz de nós, porque é que me dá-se. Vós, eu fiz a palavra do Anjo, E essa casa se vai no verbo de Deus. Viz a vida, ó Santa Mãe de Deus, Feliz de nós, porque é que me dá-se. Feliz de nós, porque é que me dá-se. Ao visitar Isabel, elevaste-se um hino de louvor ao princípio. Isto é Maria, é verdadeiramente um modelo de fé. Ela mostra-nos como a fé não é um conjunto de ideias, não é um ideal. A fé é uma realidade muito concreta. É vida. Irmãos, seja a vossa caridade sem fingimento. Detestai o mal e aderi ao bem. Amai-nos com os olhos, com o amor fraterno. O Senhor é a minha força e o dedo. Ele é a minha salvação. Quando Isabel ouviu a salvação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheio de Espírito Santo e a exclamou em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Dizemos ao Senhor que sempre acompanhe esta Santa Casa da Misericórdia, a sua mesa, todos os irmãos, de uma forma particular, aqueles que hoje vão ser acolhidos oficialmente no grupo destes irmãos da Santa Casa da Misericórdia. Daniela Neves, Sérgio Lourenço, Suzana Neves, O Senhor é aянção de Deus, que é como, os abCarlos, felicidade e o ministério, ox bright, l ins bill de profissão, na matricótica, provas Сérgio, Herói e терmos os deupягиваемos, de uma forma particular, Prometo praticar as obras da misericórdia e cumprir fielmente as funções que são confiáveis ao serviço da misericórdia. Assim, Deus lhe ajude e a Senhora das Misericórdias, o que protege. Por todos os membros dos corpos sociais, para que Deus ilumine os seus caminhos e desperte em cada uma a vontade de acolher o amor no seu coração e ele floresta e de fruto abundante, oremos, irmãos. Ouvimos. 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 Amém. 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 Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Misericórdia. Amém.